Professor, voltando ao normal, voltando àquele futebol de sábado e hoje batendo aquele futebolzinho com a rapaziada, você já profissional ou hoje só, aí cuidando da sua escolinha também e os futebols no final de semana, né? Primeiro é um prazer, né, Alicard, novamente voltando à atividade, dentro dos protocolos municipais, das restrições que estamos tendo no momento, mas o importante é que foi dada essa oportunidade de nós nos encontrarmos, rever grandes amigos, alguns ex-companheiros de Batel, de outros clubes do Brasil, alguns amigos de Guarapuava, um futebolzinho sadio, né, para dar o pontapé inicial e, se Deus quiser, o mais breve possível nós passarmos por essa pandemia.